Olá, professora Cristiana do terceiro ano e a nossa aula de hoje é Geografia. E hoje nós vamos dar um conteúdo novo, que é os bairros da cidade. Muito bem, nós estávamos estudando a área urbana. Então, esses bairros ficam aqui na cidade, na área urbana. Muito bem, os bairros, gente, eles vão crescendo ao redor de um centro. Então, sempre quando se inicia uma cidade, eles fazem logo um primeiro bairro, que ele vai se chamar centro da cidade. Então, o bairro aqui do centro da nossa cidade, de Manaus, é o bairro de Educandos, é o bairro mais antigo que nós temos aqui na cidade. E depois, todos os outros bairros foram crescendo ao redor desse centro. E as pessoas, e esse centro também, é onde ficam mais concentradas as lojas. Antigamente, porque agora, provavelmente cada bairro já tem ali sua própria rua comercial. Mas antigamente, as pessoas tinham que se deslocar do seu bairro, para ir até o centro da cidade, fazer suas compras, comprar os seus utensílios. Hoje em dia, não. Cada bairro tem ali a sua rua comercial, então não precisa mais, ninguém está se deslocando. Mas, nem por isso, ainda existem pessoas que vão lá no centro, até porque as coisas que vendem no centro, são de preços mais acessíveis. Então, esses outros bairros, eles vão crescendo ao redor desse centro. Então, fica difícil da gente saber onde termina e onde começa cada bairro, porque eles vão crescendo assim, de uma maneira desordenada, vão crescendo. Mas, com certeza ali, as pessoas e moradores sabem onde inicia e onde começa cada bairro. Onde começa o seu bairro e onde termina. Muito bem. Já que o primeiro bairro de uma cidade, ele se chama centro, que nós vimos que é o bairro dentro do canto, o bairro mais antigo aqui de Manaus. Os bairros que ficam mais distantes do centro, eles são chamados bairros periféricos. São aqueles bairros que ficam bem mais distantes do centro, né? São bairros que eles vão crescendo de uma maneira desordenada, né? Eles vão, assim, ampliando, entrando pela parte das florestas, né? Derrubando florestas. Também tem a questão daqueles bairros, né? Que são, que as pessoas vão, assim, entrando, desmatando as florestas para a formação de bairros, né? Muitas das vezes, de maneira desordenada. Muitas das vezes, não é de uma maneira muito correta que eles fazem isso, tá? Não é certo. Os bairros, eles têm que ser feitos, né? De acordo com a necessidade da população, né? E não a população tem que estar, né? Entrando nessas florestas e desmatando, tá? Então, tem todo, assim, um controle, né? Não é de qualquer maneira que a gente também tem... A população tem que ir ali, né? Formando um outro bairro. Mas sempre, gente, a maioria dos bairros daqui de Manaus, eles vão sendo feitos dessa maneira, tá? Muito bem. Então, os bairros, né? Tem bairros tranquilos, bairros comerciais, bairros presidenciais, bairros industriais, né? Que nós já estudamos todos esses tipos de bairros, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os bairros, tá? Eles estão aqui no livro de vocês, na página 291 e 292. E vocês têm atividade para casa, na página 293, tá? Então, nós já estudamos bastante a questão de bairros, espaços públicos, espaços urbanos, né? Espaços rurais, tá? Tem tudo a ver, né? Uma coisa com a outra, até porque os bairros, eles ficam na zona urbana, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje de geografia sobre os bairros da nossa cidade. Os bairros que vocês moram aí na casa de vocês é tranquilo, é movimentado, né? Existem bairros mais tranquilos, existem bairros mais movimentados. Então, cada bairro tem a sua característica, cada bairro tem assim aí o seu espaço público que você possa ir lá, se divertir, como eu falei, né? Se divertir com consciência, sempre manter os lugares limpos, tá? Então, né, espero que os bairros de vocês aí sejam bem atrativos, né? E vocês podem estar cobrando das autoridades para que o seu bairro tenha a rua asfaltada, tenha água, tenha luz, tá? Então, tudo isso, né? O bairro precisa para ele aí, para todos viverem em harmonia. Isso é bastante, isso é bem importante, né? Em bairro, né? A vizinhança, a convivência, né? E você deve conviver do lado do seu próximo, né, em harmonia, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula de geografia. Tchau, tchau!